A gente vai subir A gente vai subir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tome Vamos lá Tome 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 Filho Vamos lá Vamos lá No, vamos lá Vamos lá Vamos, Tome Dami! 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 Dojanka disse que estava aqui. Estes vão pegar ela. Estes mesdores di? Sim. Não, não, não! Já há para meu pai é meu pai, que ele vai passar e ainda vou levar em um lugar. Depois de fazer uma outra coisa com meus pais dê, o o o o O que é o que é? um ae 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 e muita coisa que você conseguiria, mas como o que você conseguiria, não, porque ele não estava, mas antes de fazer isso, ele veio a carne de um cachorro, ele veio ao lado, mas quando a carne de um cachorro, ele veio a carne, não veio, ele veio a carne, ele estava a carne, eu não consegui fazer isso, você não vai usar isso, vamos levar o dinheiro para tomar roupa em dia, vamos lá, vamos iremos, o que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu preciso controlar muito o controle. Depois de gente se preocupar com o que aconteceu. E isso é muito difícil. A gente tem que preocupar com a mulher. Então, a gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. Vocês também. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Eu falei que a gente tem que ir embora. Eu disse que o meu vídeo não está aqui. Então, eu disse que o meu irmão está em casa. é isso que eu não gostar de dizer que a gente não quer fazer isso, eu não quero mais como fazer o vídeo, o que eu quero fazer, como me diz, o que eu quero fazer, eu quero fazer isso, eu quero dizer que eu quero fazer, o que eu quero fazer, eu quero dizer que eu o 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